Hoje a gente vai para o centro da cidade. Por que será que a gente vai para o centro? Quando a gente fala no centro, vem logo na cabeça, pelo menos na minha, além das ruas e das compras, vem a Praça do Ferreira. E a gente vai para lá porque a nossa equipe de reportagem está lá. Hoje a Justiça do Trabalho está fazendo uma manhã de serviços à população e a gente vai para lá conversar com a Joana Frota, que tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Joana! Bom dia, Clarissa! Sextou, sextou no melhor local aqui de Fortaleza, no centro da cidade, na Praça do Ferreira, essa praça belíssima que hoje está abrigando aí uma manhã inteira de serviços. Que coisa boa, hein? Para quem está passando por aqui até as 12h30 vai poder contar com diversas orientações sobre saúde no trabalho, direito, prevenção, segurança também no trabalho. Aqui ao meu lado, logo mais, tem a ferição de pressão arterial, teste de glicemia, teste rápido de Covid também. Ali, mais à frente, o Tony vai já mostrar para a gente, tem o ônibus, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com atendimento ao eleitor para a emissão realmente de título de eleitor, segunda via, enfim, outros serviços. Ali, logo mais tem a Polícia Civil, enfim, Clarissa. É muita coisa acontecendo aqui, o Tribunal Regional do Trabalho unido com diversos órgãos, outros órgãos, para trazer aí conscientização sobre saúde no trabalho. Sabe por quê? Porque hoje é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, está aqui ao meu lado o doutor Carlos Rebonato, ele que é juiz do trabalho. Obrigada pela sua participação, doutor Carlos Rebonato. Vamos falar um pouquinho sobre como é que está esse cenário hoje? Quer dizer, como é que estão os trabalhadores aqui do Ceará? Eles estão realmente se acidentando mais, não estão? Os números são alarmantes? Quais são os desafios também? Bom dia. O Acidente do Trabalho tem, nessa data, o Dia Mundial em Memória ao Trabalho Seguro. Para você ter uma ideia, hoje, no mundo, a cada 15 segundos morre um trabalhador de acidente de trabalho ou doença do trabalho. Isso é mais, muito mais do que qualquer guerra em curso. E para quem não se comove com a vida humana, para se ter uma ideia, segundo os dados da ONU e da OIT, 4% do PIB de todas as nações é gasto em reparação ao acidente do trabalho. Em reparação do trabalhador, perdas do trabalho, recuperação do trabalhador e pagamentos de indenizações. No Brasil, esse número é de 320 bilhões de reais por ano. 4% do PIB brasileiro em acidente de trabalho, que, diga-se de passagem, pode ser evitado. Deve ser evitado. O trabalhador, quando sai de manhã de casa, ele sai para ganhar o seu pão, o pão da sua família. E não sai para se acidentar, para perder a saúde, para ter sequela ou perder a própria vida. Isso é uma realidade no Brasil e, por isso, essa luta que é mundial e todo ano se repete com essa atividade aqui na Praça do Ferreira. Doutor Carlos, a luta realmente é para que esses números diminuam, né? Mas o que fazer? Qual o primeiro passo? Quais são os maiores desafios? Bom, nós estamos numa época de transição, com a conexão, com as redes sociais. Mas, até então, o tradicional indica que no mundo inteiro, o que diminui acidente do trabalho é conhecimento, é prevenção, é atuação, principalmente, dos sindicatos. Sindicatos de trabalhadores, para orientá-los, não só a fazer greve, não só a requerer mais salário, mas requerer segurança. E o sindicato dos empregadores, que também tem que proteger seus associados, porque o acidente do trabalho sai muito caro para a empresa. A empresa tem que indenizar o trabalhador e, agora, de uns anos para cá, as empresas também têm que pagar o custo da recuperação desse trabalhador no INSS. Os gastos com hospital, o gasto com medicamento e, infelizmente, também os gastos com as pensões que o INSS paga para a família do trabalhador que perdeu a sua vida. Agora, voltando aqui à Praça do Ferreira, durante essa manhã, essas pessoas que passam por aqui podem ter acesso a esses serviços. Fale aí um pouquinho sobre eles, quais são, quais são os órgãos envolvidos. Vamos fazer um convite para quem está em casa se conscientizar e se informar mais sobre os direitos do trabalho. Bom, nessa manhã, aqui na Praça, nós temos a prestação de vários serviços. Por exemplo, nós discutamos há pouco um colégio que forma técnicos de acidente de trabalho e, assim como esse colégio, viram N outras entidades envolvidas com a segurança do trabalho. Nós temos aqui também o pessoal do SESI, da Quinta Regional, prestando serviços de saúde, como medição de pressão arterial, glicemia e, muito importante, teste de Covid, certo? Como também vacina de Covid para as pessoas. Temos também na área de segurança pública a emissão de BO. Nós temos a elaboração de carteira de identidade, títulos eleitorais. Temos uma equipe móvel do Ministério do Trabalho, dando assistência ao trabalhador sobre suas dúvidas e ouvindo suas denúncias. Temos o INSS, prestando informações sobre os direitos do trabalhador perante a Previdência Social, a aposentadoria, etc. E inúmeros outros parceiros. Todos esses serviços que eu acabei de falar são grátis, são gratuitos para a população. Basta comparecer à Praça do Ferreira. Muitíssima obrigada pela sua participação. É isso, Clarice. Recado dado, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Joana, pelas suas informações. Um bom trabalho, uma boa manhã para você. Tchau, tchau.